Júlio chegou o mês de férias e que tal passar as suas férias aqui na Chopperia do Gordo, não é Zé Luiz? Pois é, agora tá nesse momento difícil de viajar pra lá e pra cá, ou vem pra fazer as férias aqui no Gordo. Aqui no Gordo dá pra você ir pra Alemanha, comendo um Aisben, por exemplo, tomando um chope. Dá pra você ir pra França, comendo um estrogonofe, comendo uns filé a Chateaubriand, tomando um vinho francês. Aqui você pode ir pra Itália, comendo uma lasanha, tomando um rufino. Então, o Gordo, inclusive a cozinha brasileira, temos vários pratos, tem aquele torresminho maravilhoso, tem porçoe. Então você pode fazer como se tivesse ido pra algum país, ou aqui no Brasil. Tantos pratos da cozinha brasileira, como de pratos da cozinha internacional. Só no Gordo. Sobremesas maravilhosas, e se você quiser pedir em casa, tem tudo isso, pelo telefone 3952-3952. iFood, e estacionamento, se você vier aqui, estacionamento à vontade, e aquele prazer em poder servir. Então já sabe, suas férias vai ser na chuperia do Gordo!